Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Carmecânico 2018 no canal em 2020 Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, você que gosta aí de Carmecânico, mano Você que gosta de Forza, você que gosta de jogos de carro, seja muito bem-vindo, você que tá caindo de paraquedas agora, cola aí na quebrada, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, entrei aqui, mano, no ferro velho de hoje e eu nunca vi um ferro velho tão valioso nessa minha vida Juro pra vocês, eu já sei o carro que eu vou usar, já sei o carro que eu vou pegar, mas eu quero mostrar pra vocês os outros carros, beleza? Mano, nós estamos aqui, eu já me deparei com o R34 lindo e maravilhoso, que eu já fiz ele no canal agora recentemente Tá com o RB26, né, motorzão RB26, muito lindo, que merecia a gente mexer nele pra deixar o Aison Stone Só que esse aqui, nós não vamos fazer não, beleza? E do lado eu me deparo com o Golf, mano O Golf também, MK7 lindo e maravilhoso, bicho lindo É o MK7, não é? Eu acho que é, o Golf R Rocket Bonnie, ó, cabuloso, lindo também Aí, beleza, chego aqui e me deparo com o El Camino, mano, também, que é um carro muito lindo Eu sou apaixonado com o El Camino na vida real, beleza? Manos, daí a gente viu um Fusca, tá ligado? Desculpa meu arroto aqui, por isso que eu... Aí, mano, a gente viu um Fusquinha todo batido, todo sambado, todo regaçado Com o motor Boxster, motor de Porsche, a gente já fez ele recentemente Do lado dele temos um 370Z É um 370, não é? É um 370, deixa eu ver É um 370Z mesmo Ainda jogado, puxou lá fora de V8 Esse é um V8? Ah não, V6 Desculpa, desculpa, V6 De V6, beleza? Aí, beleza, andei, tal, 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 tal Falei, mano, mas esses carros eu fiz tudo recentemente, tá ligado? Tem esse carrinho aqui, que é o original do jogo também Muito bonitinho, parece um Civic meio Monza, tá ligado? E, manos, aí eu olho bem lá, olha, bem lá na frente E olha o que eu acabei de achar É isso mesmo que vocês estão vendo, mano É um Supra, isso, achei um Supra Maiko, o que você vai fazer com esse Supra, mano? Vocês vão ter que assistir pra ver o que eu vou fazer com esse Supra Achamos um Suprão cabuloso O motor é um 6 caneco, rapaziada Mas não é um 2JZ Mas, como assim? Não tem o motor 2JZ no Car Mecânico Tem um 6 caneco Que não é turbo e nem biturbo É um 6 caneco comum, beleza? Olha só É um i6, tá vendo aqui? Bonitinho Só que ele tem vários swaps aqui, ó Dá pra fazer vários swaps de motor nele E eu não vou falar pra vocês qual é o motor que eu vou colocar Vocês vão ter que assistir Vamos comprar o carango Que esse aqui eu vou bagunçar, irmão Esse aqui vai ficar pra nós, beleza? Então se você gosta de Supra Se você gosta de mim Se você gosta de carmecânico Se você gosta do meu canal Deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Vambora pra oficina É, galera Aqui está o nosso Supra Pelo que eu tô vendo Ele tem uma parte verde E outra parte azul, tá ligado? E, manos Eu, sinceramente Eu já fiz um Supra de corrida Se você não viu esse Supra Vou deixar pra vocês aí O izinho Lá no... Aqui do lado esquerdo Aqui Pra vocês verem o izinho Eu deixei ele É... Praticamente parecido com o do Brian O'Connor Só que esse aqui, mano Vou jogar na Baia 3 Tá ligado? Porque esse aqui Eu vou bagunçar ele inteiro O que eu puder fazer nele Pra deixar ele um carro É... Incrível Inesquecível Eu vou fazer, beleza? Vamos então começar aqui A mexer nele Tem muita coisa pra ser feita A gente pegou um carro aí Que é a descrição do acidente, amigos Eu não sei qual que é Tá ligado? Ele bateu de frente Pelo que a gente percebe Ele bateu de frente Aqui ele perdeu a traseira Deixa a descrição do acidente aí, galera Pra quem não conhece A gente faz uma brincadeira aqui No carro mecânico Toda vez que eu pego um carro no ferro velho Que eu vejo que dá pra fazer uma descrição de acidente Eu peço vocês pra fazer a descrição de acidente Aí você coloca assim Descrição de acidente Eu acho que esse carro bateu de traseira Perdeu o controle Caiu na ribanceira Entendeu? E o que tiver mais like, mano Eu vou falar no próximo episódio Beleza? Então já deixa a descrição do seu acidente aí Do Supra Porque merece Vamos dar uma olhada aqui Tomara que não seja uma suspensão Muito complexa É... É sim É aquela suspensão que... Olha lá Que quebra tudo, ó É a suspensão que garra meio mundo, mano Eu não sei Qual é o bug do carro mecânico Com essa suspensão Ó Travou de novo Não sei Mas a gente vai desmontar E eu vou tentar colocar outra Porque essa daqui Não vai valer a pena não, mano Não vai valer a pena Vambora então Vou começar a desmontar pra vocês Já vou arrumar um jeito De ver se eu consigo trocar essa suspensão Partiu Vambora E aí É isso aí? É isso aí? É galera, acabamos de desmontar a suspensão, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês, o projeto que eu vou fazer nesse carro aqui, vocês vão ficar de cara Outra coisa que eu queria fazer, era colocar meu GTR aqui na banca Porque a Veneno, mano, já ficou aqui muito tempo já Vou levar ela pro estacionamento E eu vou colocar aqui o meu GTR, rapaziada Pra quem não sabe, eu fiz um GTR semana passada Deu muita pouca view, muita pouca view e vocês nem perceberam ele Mas é aqui ó, depois vocês dão uma olhada lá Olha aí pra vocês verem Coloquei suspensão AA na criança Se você quer ver ele funcionando no suspensão AA Vai lá então no izinho que tá... Eita porra No izinho que tá aqui ó Que você vai lá ver como que ele tá, beleza? Suspensão AA Eu vou deixar ele aqui agora na garagem Porque ele tá envenenado, mano Tá lindo, ó Coloquei uns banquinhos Bentley, tá vendo? Azul com vermelho e tudo Ele tá indecente, mano Tá lindo E vai combinar, né, mano GTR, Supra, junto e tudo Aquele modelo Vamos aqui Dar uma retratada na criança aqui Eita, mano Tô ficando sem energia, você acredita? Fiquei sem energia agora Só ainda bem que a minha luminária tá ligada no no-break Ué Ué, meu no-break tá pitando aqui Falando que tá sem energia, Beg Agora o porquê eu não sei A luz voltou normal Vai, meu filho No-break doidão, mano Nossa, mano Eu... Falar um negócio pra vocês, rapaziada Gosto muito aqui de tudo que a gente faz De tudo, fraga E... Nossa Senhora Eu me amarro nisso aqui Se vocês puderem deixar o like aí Porque daqui a uns dias o like vai ficar já É, como é que fala? Daqui a uns dias o like vai ficar pago aí, tá ligado? É aí que vocês não vão dar like mesmo Então aproveita o quanto é de graça E deixa o likezão aí pra nós Demorou? Só fortalece a amizade Mais ainda se você deixar o like Vamos bater uma metinha de 5 mil nesse aqui Só pra eu ver se vocês são zica mesmo do rolê Deixa o like aí Deixa o like que vai dar bom Vamos tirar aqui as partes de baixo ali As partes de cima E te baixa e sobe e sobe e baixa, mano É um caso louco isso aqui Aí, vamos tirar aqui Tirar aqui Eu acho que esse carro vai ficar pronto hoje ainda Deixa eu ver aqui Vamos dar uma mexida aqui, ó Ele é roxo, mano Que doideira Eu vou pintar ele de laranja, mano Juro pra vocês Creio eu que eu vou pintar ele de laranja Laranja Ó Vamos pegar aqui A girafa pra tirar o motor Caramba, mano Meu no break Eu vou perder o vídeo aqui Vou perder o vídeo Aí, voltou Ó A luz tá indo e voltando Eu tô com medo é dela ir Eu arriar meu no break aqui Eu não consegui gravar pra vocês Aí, beleza O que mais que a gente tem que fazer? Vamos restaurar as peças O no break deixou eu meio Confuso aqui do que que eu posso fazer Tá ligado? Pera aí Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo A maioria das peças restauradas Com sucesso Não sei que motor que eu vou colocar nele Eu quero fazer um teste diferente nele Eu não quero Fazer teste de velocidade Tá ligado? Apesar que um V12 nele Cairia muito bem, né? Deixa eu ver como é que tá o V12 aqui Não Tem V12 O V12 aqui tá Nossa senhora O motor tá de lados É lá atrás Vamos tirar esse motor daqui Será que eu não tenho um motor pronto aqui, não? Opa Achei um motor pronto aqui É, quer dizer Não tá pronto Ele tava semi pronto É, mano Aparentemente eu não tenho um motor pra colocar nele Ele não Vou ter que tirar de alguém Como é que tá esse carro aqui? Tá de quê? Tá de V12, ó Ele tá de V12 Eita bag O bicho tá bonito, né, velho? Mano, não sei que tipo de motor que eu vou colocar nele Juro pra você Pode ser um V12 Pode ser um V10 Eu tô querendo só botar um motor que funcione nele, entendeu? Eu não tô querendo fazer um negócio Sei lá Vamos lá, beleza Eu tô pensando aqui o que a gente vai fazer Enquanto isso Vamos montar a suspensão, mano Vamos montar a suspensão V12 V12 V11 V12 Se inscreva no canal 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 Show de bola Mano, então é isso Eu vou ficando nessa Nesse vídeo Eu achei que ia ficar pronto hoje Mas eu quero deixar Essa votação com vocês Pra gente fazer um Supra Aias honestão Beleza? É nóis rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima Falou Me siga no Instagram Rapaz Vai lá